Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Palestra TV e hoje a gente vai falar sobre Palmeiras e Ponte Preta esse jogo que vai acontecer domingo agora pela semifinal do Campeonato Paulista então né pessoal, Palmeiras vai enfrentar a Ponte, como todo mundo já sabe a Ponte que ganhou ontem do Santos lá na Vila por 3x1 um placar até que ninguém imaginava, todo mundo acreditou que o Santos ia passar mas o Santos vindo aí de problemas seríssimos internos, enfim acabou perdendo o jogo, então nós vamos enfrentar a Ponte Palmeiras que vai decidir esse jogo, que é um jogo só, a semifinal é um jogo só vai ser decidido lá no Allianz, vai ser no domingo agora às 19h primeiro estavam falando sobre o jogo ser às 4h para passar na televisão mas o jogo vai ser às 19h mesmo por conta daquelas 66h necessárias, enfim então vai ser domingo, o jogo não vai ter transmissão na televisão apenas para Pay Per View então para quem não tiver acesso ao Pay Per View não vai conseguir assistir e eu vou dar inclusive uma dica agora, quem não tiver como assistir escutar o jogo aqui pelo Youtube ou pela rádio Web Rádio Porco do meu amigo Laprano que é um jogo que vai ser transmitido com muita emoção, com muito prazer então é uma excelente dica para vocês aí, tá bom? então 19h, fiquem ligados lá, que vai ser show de bola peraí que eu já vou! o árbitro dessa partida foi já sorteado agora há pouco então vai ser o Flávio Rodrigues de Souza a gente tem um retrospecto com ele aí assim, 13 vitórias, 4 empates e 3 derrotas o último jogo que ele apitou foi um 0x0 entre Palmeiras e Santos esse ano no Paulista e ele também, um dado interessante, foi o juiz que apitou o jogo do Paulista do ano passado da semifinal que a gente jogou contra o São Paulo no Allianz Parque e foi eliminado perdemos nos pênaltis, né? se o Palmeiras se classificar para a final nós já sabemos que nós vamos decidir o segundo vai ser o segundo jogo também no Allianz por conta dos pontos, né? o Palmeiras nessa fase os pontos também vão sendo somados conforme as partidas vão acontecendo e o Palmeiras está líder geral não tem como ser ultrapassado então se chegar na final o segundo jogo vai ser no Allianz Parque e é uma grande vantagem para a gente também e para quem não se lembra, o último jogo entre Palmeiras e Ponte Preta foi esse ano aconteceu também no Paulista o Palmeiras venceu por 1x0 na quinta rodada jogando fora de casa esse foi o último confronto tiveram os vários outros aí no passado inclusive eu vou mostrar alguns aqui para vocês agora olha lá, então eu vou falar aqui para vocês eu estou até no site do Palmeiras aqui para passar as informações corretas então vamos lá o Palmeiras enfrentou a Ponte 132 vezes na história o Palmeiras tem 67 vitórias 32 empates e 33 derrotas com 214 gols marcados e 138 sofridos e a última vez que o Luxemburgo foi em Campinas, no Moisés do Carelli lá para jogar contra a Ponte Preta foi naquele Palmeiras e Ponte foi 3x2 com 3 gols do Lênin então um jogo também marcante no Campeonato Paulista de 2009 para quem não se lembra também Palmeiras e Ponte Preta tem no passado aí recente, 2017 foi 3x0 para a Ponte em uma disputa também de Paulista e o Palmeiras acabou perdendo ganhou o segundo jogo por 1x0 se eu não me engano mas perdeu acabou sendo eliminado para a Ponte então segue o momento agora de classificar em cima deles e acabar com essa revanche aí e também temos o grande o grande vídeo do Marcão naquela pré-eleção lá na final do Paulista de 2008 eu vou pôr um pedacinho aqui para vocês tá pensando o que falar tanto tempo a gente ficou concentrado tanto tempo que eu fiquei quebrado no vestiário fazer um tratamento lá para voltar eu me quebro tudo de novo juro por Deus eu me quebro tudo de novo eu não vou perder com essa Ponte Preta nem a pau nem a pau que é para a minha perna que é para o meu pescoço que estiver quebrado nessa porra mas eu não vou perder porque eu sei que eu sofri para estar aqui eu sei que vocês sofreram também então velho eu não vou ter medo de errar se eu errar foda-se mas eu vou arriscar velho vou arriscar que nem quando são porra se tiver que jogar de livre eu jogo dessa porra mas eu não vou perder mas não vou perder porque a gente sabe o que a gente fez para estar aqui porra tá vendo só né o Palmeiras tem que entrar com esse espírito em campo eu acho que está faltando um pouco disso para os nossos jogadores então esperamos que esse espírito do Marcão aí dos outros jogadores que estavam lá naquele jogo caiam sobre os jogadores de hoje e a gente possa chegar nessa final e sermos os campeões do Campeonato Paulista desse ano tá bom galera? fica esperto não se esqueça o jogo é 7 horas da noite no domingo quem não tiver condições de assistir na televisão o Web Rádio Porco do Laprano tá bom? então se inscrevam lá no nosso canal ative o sininho de notificações e deixe o seu like para ajudar aqui a gente tá bom? combinado? até a próxima fiquem com Deus avante palestra!